A bolinha parou de girar. Vem cá que a Tati explica. O Quai diz nas diretrizes que a bolinha que gira, gira por 45 dias depois que nós criamos a nossa conta e que ela fica girando por 45 dias e depois ela para de girar. E só volta a girar quando tem a promoção. Assista vídeos e ganhe Quai Golds. A questão é que a bolinha de muitas pessoas nunca parou, a bolinha de outras pessoas nunca girou. Então algumas dicas importantes para que talvez a tua bolinha volte a girar. Primeira dica, desliga o celular, liga de novo e verifica a bolinha. Segunda dica, desinstala o Quai e instala de novo, verifica a bolinha. É para a bolinha voltar. Outras dicas importantes, ser assíduo na plataforma, assistir bastante vídeos, curtir, comentar. Isso faz com que a bolinha volte a girar porque mostra que você é ativo. Assistir bastante live também ajuda porque mostra que você é bastante ativo. Para algumas pessoas a bolinha só gira depois da meia-noite e fica girando até 1h15, 1h30 da manhã e para de girar. E tem algumas pessoas que precisam resetar o celular para conseguirem trazer a sua bolinha de volta. Tchau, tchau.